Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Finalmente uma boa notícia para você, morador de Queimados e Japeri. A empresa concessionária Águas do Rio dá início às obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário, hoje inexistente, em Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense. Serão instaladas redes coletoras e estações elevatórias, responsáveis por bombear o esgoto até a estação de tratamento Queimados, que será construída no bairro Jardim Queimados, num terreno bem perto de Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri. Portanto, esta é a boa notícia. Águas do Rio inicia as obras de esgotamento sanitário na Baixada Fluminense. nesta terça-feira, a partir das 9 horas, na rua Maria Isabel, Parque Marabá, Japeri. Um abraço e até o próximo encontro.